Bom pessoal, aula 6, generic code, update, a gente vai criar nossa classe de atualização de dados. O que a gente tem que ver aqui, pessoal, é que um update nunca pode ser executado sem os termos. Então a gente vai criar uma classe segura, obrigando a informação dos termos, das condições para atualizar sempre. A gente vai utilizar prepareStantments e a gente tem também que utilizar o storeProcedures. Então a gente vai novamente trabalhar com parseString. Eu quero que vocês façam o seguinte, abram aí o seu readClass, dê um arquivo, salvar como e salvem aí na pastinha com como update.class.php. Depois de fazer isso, eu quero que vocês limpem aí a sua classe, deixando os métodos em branco. Pode manter o getResult, o getRowCount e o setPlaces. E o método que a gente tinha for read pode deletar também. A gente tem aqui todos os métodos vazios para trabalhar do zero novamente. Vamos iniciar nossos trabalhos então. Vou alterar aqui o nome para update.class, classe responsável por atualizações genéricas no banco de dados, copyright já está certo. Nome da classe, update. A gente tem que ter aqui atributos que viabilizem a gente trabalhar com update seguro. Então a gente vai começar aqui tendo um private tabela. Vamos ter um private dados, que a gente vai voltar a inserir dados aí na tabela para fazer essa atualização. A gente vai ter também um private termos, que vão ser as condições de atualização. Os places se mantêm para a gente poder manipular a parte string e o result para a gente poder debugar. O nosso pdoStandments, como sempre, vai ter o nome da classe. Então vai ser update. E o atributo de pdo se mantém como com. O nosso método facilitador agora vai ser o ex update. A gente vai ter que ter a tabela, vamos ter que ter os dados, esses dados serão um array, então array dados. E como eu falei, a termos e a parse string dessa vez são obrigatórios. Como esse parâmetro vai obrigar a informação, eu não preciso criar uma condição como a gente fez antes para poder armazenar, correto? Eu simplesmente armazeno. Mas vamos antes pegar aqui os nossos parâmetros iniciais. Então, this tabela igual string no parâmetro tabela. This dados igual a dados, não preciso validar, porque já está validado aqui na entrada, tem que ser um array. E this termos igual ao parâmetro termos. Já posso vir aqui também, parse str, parse string, this places. Pronto. Vamos já debugar para a gente ir vendo o que está acontecendo, tá? Então, eu vou vir aqui abaixo, variável update igual a new update, variável update, x update. E todos os parâmetros são obrigatórios, como eu falei para vocês, ok? A nossa tabela aqui vai ser a ws set views agente novamente. Os nossos dados, a gente vai criar um array aqui em cima. Então, variável dados igual, abre conchetes, ponto e vírgula. Tem que ser aqui com D maiúsculo, ok. Agente name vai receber ópera, vírgula, agente views vai receber 50. Então, a gente vai manipular aqui através do ID. A gente tem lá o agente ID para fazer a manipulação e os nossos campos, ok? Sempre que eu selecionar o ID, a gente vai trocar para ópera com o agente views 50. Então, os dados estão prontos, vamos passar os nossos termos. Eu vou ter o where agente ID igual, dois pontos ID. A nossa parte string, então, vai ser ID igual 5, por enquanto, tá? Vamos manipular o nosso 5 aqui. Beleza. Tudo certo para debugar. var dump, update, ponto e vírgula. F5 para atualizar, está aí. Tabela armazenada, agente name ópera, agente views, string 50. Condição, where agente ID, dois pontos ID. E os nossos place já está pegando, ID string 5. Temos tudo o que a gente precisa para manipular a nossa classe. Vamos vir aqui abaixo. This get syntax. E já posso passar o this update e deixar ele comentado, tá? Control barra, então. O nosso get result se mantém com this result. O nosso get raw count tem que mudar aqui, ó. Em vez de read, vai ser update, que é o nosso PDA statement, raw count, ok? O set places, part string places, this execute. Pode manter também os set places desse formato. Vamos aos nossos métodos privados, então. Primeiramente, nossa conexão, this com igual a parent. Você percebe que aqui é sempre igual, né, pessoal? Segue a mesma lógica. Dá o get com aqui, this update, será igual a this com prepare this update. Então, eu reescrevo o meu atributo aqui quando eu executo a conexão, tá? Já criando aí a carry preparada. Aí, no nosso get syntax, a gente tem que montar os nossos links através dos nossos dados, que é quem vai estar armazenando os nossos links, ok? Vamos lá, então. Então, primeiramente, for each, this, dados, as, variável key, recebe variável value. Então, o nosso key vai armazenar os links. Variável places, abro aqui, perceba que isso aqui é uma variável e não o nosso atributo, correto? A gente vai ter o places aqui. Será igual a variável key, ponto para concatenar. Vou passar aqui aspas simples, ponto novamente e vou pegar o key de novo. O que a gente tem que fazer aqui é criar os links através do segundo key, correto? Então, espaço igual, dois pontos key. A gente poder montar a nossa carry de atualização. Já podemos vir aqui, var dump, para você ver, no nosso array place que a gente criou aqui. F5 para atualizar, o que a gente tem é o zero. String, agente name igual agente name, ao link agente name. E agente views, ao link agente views, correto? O que eu faço? Eu vou voltar isso aqui agora para uma string. Então, variável places, vou reescrever ela, igual, implode, e vou separar por vírgula. Então, vírgula espaço na própria places. A gente vai reescrever. Echo na variável places, você vai ver que a gente já tem uma síntax aqui. Agente name igual dois pontos agente name, vírgula agente views igual dois pontos agente views. Tudo pronto então, pessoal? Já podemos montar a nossa carry. Então, vou vir aqui abaixo agora, this update igual update, passo meu laço, set, laço novamente, espaço, laço novamente. O update aqui vai receber o quê? Update tabela. Então, this tabela. O set aqui tem que pegar o nome da coluna igual ao link, vírgula coluna link, certo? A gente tem isso no place, que a gente acabou de debugar aqui, está certinho também. E aí, por final, a gente vai ter os termos de atualização. Então, this places. F5 para atualizar. Array to string conversion, deu um errinho aqui, eu passei, this tabela, está certo? Place aqui, this termos. Ok. F5 novamente. Vamos ver agora. Update ws site views agente, set, agente name igual dois pontos agente name, agente views, dois pontos agente views, where agente id igual a dois pontos id. Tudo certo, pessoal. O que a gente tem aqui também manipulado é que o id é igual a 5. A gente só precisa aqui mesclar esses dois arrays na hora de executar. Então, a nossa carry está pronta. Vamos ao nosso execute. Primeiramente, a conexão. Então, this connect para pegar o pdo. Já vamos remover aqui o comentário para a gente ir debugando. F5 para atualizar. Count fned, update, dois pontos update. Vamos ver o que deu aqui. Aqui eu passei update em vez de execute. Ok. Ponto e virou para finalizar novamente. F5 para atualizar está aí. Então, eu tinha passado aqui no nosso ex update, em vez de um execute, eu tinha passado o nome da classe. Tá, pessoal? Certinho também aí. A gente já tem a conexão. Vamos ao nosso bloco try catch. Aqui vai receber o pdo exception. Variável e. Podemos abrir a nossa classe read agora para pegar o erro do mesmo formato mantendo o padrão. Então, a gente pega aqui as duas linhas, ctrl c, fechei, ctrl v. Posso organizar o código. Ok. Como eu falei para vocês, na hora de executar, a gente tem que mesclar os nossos dois arrays. O nosso primeiro array aqui é o dados. E o nosso segundo é o places. Ao mesclar esses dois arrays, a gente vai ter todos os valores a serem inseridos para fazer o prepare statements através do execute, como a gente fez lá na nossa primeira classe de cadastro. E a gente vai ter também aqui o substituição. Ok. Então, eu vim aqui. This update execute ponto e vírgula. Aqui dentro, array merge para poder mesclar os arrays. O nosso primeiro array vai ser o this dados, como eu falei para vocês, vírgula this places, que são os nossos links. Ok. A partir desse momento, a atualização já vai estar feita. Tá, pessoal? O que eu faço? This result igual true. Tudo pronto com a nossa classe, pessoal. A gente já tem aqui as contagens, já temos todos os métodos sendo executados. Vou dar um F5 para atualizar. Você vê aqui o result boolean igual true. Ou seja, atualizou. F5 para atualizar. O ID 5 agora é o Opera e tem 50 visitas. Vamos aqui fazer a manipulação. Para mim verificar, vou até vir aqui dar um control barra no nosso vardump para parar de debugar. F5 para atualizar, agora não vai vir nada. A gente simplesmente vai debugar com o update. Então, if update get result, quer dizer que executou o update. Mas nem sempre vai querer dizer que atualizou, porque a gente está utilizando o prepare. Então, ele consegue identificar quando executou e quantos dados foram atualizados. Eu vou fazer o seguinte. Eco, laço, dados atualizados com sucesso. E vou passar um HR aqui, ok? F5 para atualizar. Daí a nossa frase. Dentro do nosso laço, eu vou passar update getRowCount. F5 para atualizar, zero dados atualizados. Vou mudar aqui o ID para 6. F5, um dados atualizados, ok? Se eu mudasse aqui, em vez de agente ID igual ID, fosse maior igual ID e passasse aqui um 4, por exemplo. F5 para atualizar, três dados atualizados. Vamos botar aqui o ID igual 1 e vou passar aqui um 80 visitas. F5 para atualizar, oito dados atualizados. F5 novamente, zero dados. Então, eu consigo ver se a atualização realmente alterou algum dado da tabela. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso stored procedures, correto? Para que eu possa executar, a gente tem a nossa setPlaces. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Então, eu tenho public function setPlaces. Ele vai retornar para esse string e vai executar. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Como a gente não está obtendo a syntax dentro do execute, a gente tem que executar a getSyntax também dentro do nosso setPlaces. Então, eu venho aqui, this, getSyntax, para poder obter a nossa carry e depois executar, correto? Na nossa outra classe, no nosso read, a gente tinha feito o getSyntax dentro do execute, o que não dá para fazer aqui. Vamos lá, então, pessoal. Voltamos aqui ao generic credit update e vamos executar agora o nosso stored procedures. Para mim alterar a condição, eu vou fazer o seguinte. Igual, novamente. Eu vou passar aqui o 5, ok? E vou passar aqui 120 views e Firefox. Agora, aqui abaixo, não vou debugar em tela, mas vou fazer a atualização igual, tá? Variável update, setPlaces e a nossa parseString agora vai ser id igual a 6. A gente tem lá 6, 7 e 8, ok? Ponto e vírgula e vou passar mais dois aqui, 7 e 8. Só com isso aqui, a gente vai reexecutar a nossa carry. Vou dar um F5 para atualizar, deu um dado aqui, erro na linha, o prepare não conseguiu fazer a execução. Aqui no update, eu dei o thisGetResult em vez do thisGetSyntax. Ok. Agora sim, F5 para atualizar, zero dados atualizados com sucesso, mas se a gente vir aqui, dar um F5 para atualizar, você percebe que o 5, o 6, o 7 e o 8 foram atualizados em uma vez só. Se eu voltar aqui e mudar agora para Chrome, todos vão ser atualizados novamente. F5 para atualizar, obviamente que vai contar apenas um, porque eu estou executando aqui a contagem do GetResult, ok? Mas na nossa tabela, F5 para atualizar, todos viraram Chrome. Então, está aí, pessoal. Já temos a nossa classe também de update, de atualização genérica no banco de dados. Para que a gente tenha a base sólida agora, só faltou a gente fazer o delete.